Fala galerinha das turminhas, quinto, sexto ano, sétimo, todos que visitam aí meu canal e curtem minhas aulas. Gente, no vídeo anterior a gente fez a conversão de fração imprópria para número misto. Agora a gente vai fazer número misto em fração imprópria, tá bom? Então a gente vai converter agora um número misto em uma fração imprópria. Gente, é a coisa mais fácil de fazer. Então agora vocês vão encontrar o número misto, que é aquele número que é composto de uma parte inteira e uma parte que é fração. Eu quero transformar em uma fração imprópria, aquela fração que o numerador é maior que o denominador. Olha que fácil, gente. Então a letra A eu tenho um inteiro, três quintos. A gente vai pegar o denominador da parte fracionária, o númerozinho de baixo. A gente vai repetir na frente. Então o denominador da parte fracionária é o cinco, a gente repete. Depois a gente vai fazer assim, a gente vai olhar assim, vai multiplicar esse e vai somar. Cinco vezes um, cinco. Mais três, oito. Oito quintos, acabou, não faz mais nada. Professor, é só isso, só. Então você vai fazer de novo. Você vai repetir o denominador. Vai repetir o denominador da parte que é a fração. Denominador, o númerozinho de baixo. Vai pegar ele e vai multiplicar pelo número que é inteiro. Cinco vezes um, cinco. E vai somar com esse de cima. Cinco vezes um, cinco. Mais três, dá oito. Que legal, professor. É fácil assim, fácil. Então, quem é o denominador da parte fracionária? Repete o quatro. Aí, multiplica esse quatro pela parte inteira e soma com esse. Quatro vezes dois, dá oito. Oito mais três, dá onze. Onze quartos. Caramba, muito fácil, professor. É fácil, gente. Tranquilinho isso. Transformar o número que é misto numa fração imprópria. Se vocês quiserem tirar a prova real, só voltar no vídeo anterior e transformar, fazer a divisãozinha. Vamos tirar a prova real para ver. O onze dividido para quatro, vamos ver se vai dar isso aqui, né? Voltando na aula anterior, o onze dividido para quatro, eu posso colocar dois. Se eu colocar três, passa, né? Quatro vezes três, doze. Vai passar do onze. Então, quatro vezes dois, oito. Para chegar no onze, dá três. Então, esse dois vira parte inteira. O três vai virar numerador. E o quatro denominador está aí. Tiramos a prova real, tá? É do outro vídeo, da outra aula. Então, vamos lá. Repete o denominador da parte que é fração. É o dois. Multiplica. Duas vezes quatro, oito. Oito mais um, nove. Multiplica e soma. Multiplica e soma, tá? Agora, repete o denominador da parte que é a fração. Então, aí multiplica e soma. Três vezes sete, vinte e um. Mais um, vinte e dois terços. Professor, será que é verdade isso? Sim, gente. Vinte e dois dividido para três. Ó. Eu vou voltar, vou ver se vai valer a volta. Vinte e dois dividido para três. Bem, eu tenho que colocar sete aqui, porque três vezes sete, vinte e um, para chegar no vinte e dois, um. Parte inteira, sete. Parte que é a fração, numerador, um sobre três. Verdade, ó. Estamos tirando a prova real, né? Gente, a prova real está no vídeo um, tá? No vídeo dois, que fala sobre a conversão de fração imprópria para número misto, tá bom? Agora, repete o denominador da parte que é a fração, que é oito. Aí, multiplica, gente. Está boada, tá? Oito vezes seis, quarenta e oito. Mais um, quarenta e nove. Quarenta e nove oitavos. Vocês podem perceber que todos os números aí de cima são maiores que os de baixo. Fração imprópria. E aqui, vou repetir o dois. Vou multiplicar duas vezes treze, dá vinte e seis, não é verdade? Vinte e seis. Treze mais treze, vinte e seis. Mais um, né? Soma com um. Vinte e sete. Vinte e sete sobre dois. Gente, a coisa mais fácil é transformar um número misto em fração imprópria. Então, cuidado quando eles te pedirem, né? Para somar uma fração. Vou dar um exemplo. Se eu quero somar uma fração desse tipo, ó. Lembrando que somar frações... Por isso que eu quero que vocês aprendam isso. Porque na prova pode cair nesse formato que você não consegue fazer a operação. Você tem que transformar nisso. Vou botar um exemplo. Somar frações com os números de baixo iguais... Por exemplo, se eu quero somar três quintos mais um quinto. Quando os números de baixo são iguais... Acho que vocês aprenderam isso na aula, né? Você repete o número de baixo quando são iguais, tá? E somos... E faz operações com de cima. Três mais um, quatro. Quatro sobre cinco, né? Acabou. Não faz mais nada. Agora, se tiver uma coisa desse tipo assim, ó. Não, no exercício de vocês. Vocês estão aprendendo na sala de hoje. Se tiver um tipo assim, ó. Se tiver uma brincadeira assim, ó. E aí? Se tiver uma brincadeira assim. Gente, primeiro a gente vai ter que transformar os dois em fração imprópria. Para poder fazer a operação. Esse aqui transformar em fração imprópria. É só repetir o de baixo. Dois vezes dois, quatro. Mais um, cinco. Mais... Esse aqui, repete o de baixo. Três vezes dois, seis. Mais um, sete, né? Então, agora eu posso somar, ó. Os dois são iguais. Repete. E cinco, doze. Né? Cinco mais sete, doze. Virou uma fração aparente que a gente podia até dividir. Mas só é um exemplo. Eu não quero confundir a cabeça de vocês no momento, não. Mas eu quero que vocês tenham uma noção para saber aonde será usado isso. Então, transformar. Vamos recapitular. Transformar um número misto em fração imprópria. Repete o denominador da parte fracionária. Multiplica e soma. Repete. Multiplica e soma. Quatro vezes dois, oito. Mais três, onze. Repete o dois. Multiplica. Dois vezes quatro, oito. Mais um, nove. Repete o três. Multiplica três vezes sete. Vinte e um. Mais um, vinte e dois. Repete o oito, que é a parte que é a fração. Oito vezes seis, quarenta e oito. Mais um, quarenta e nove. Repete o cara que é a fração. O dois da fração, né? O denominador. Multiplica duas vezes treze. Vinte e seis. Mais um, vinte e sete. Show. Gente, vou trazer um outro conteúdo para poder eu chegar onde eu quero... Para poder resolver um exercício de uma amiga que pediu para resolver. Mas eu precisava que vocês aprendessem isso primeiro. Tá bom? Um abraço.